O Cocker Spaniel, Thor Leonardo, teve convulsão há dois anos e passou a ter medo de tudo, ficar muito triste e carente. Aí, Daniele resolveu tratar dele com florais. A minha mãe começou a pesquisar sobre isso na internet e daí ela viu sobre os florais de barra e aí a gente decidiu usar eles. Faz quanto tempo já que está nesse tratamento? Já faz dois anos e pouquinho, desde quando ele teve convulsão. Pois é, algumas pessoas já estão acostumadas com florais para ajudar no lado emocional ou dores físicas mesmo. E esse tratamento natural também serve para os animais. Os florais são essências extraídas de flores que trabalham nas emoções das pessoas e dos animais. Vamos falar dos animais, no caso. Então, eles vão fazer o controle, a harmonização das emoções que estão descontroladas, vamos dizer assim. Nessa farmácia de manipulação veterinária de Maringá, são usadas as essências de Edward Barr, o médico britânico que desenvolveu 38 essências, cada uma para um tipo de problema. O proprietário relata que o cão tem medo. Então, é medo do quê? Medo de trovão? Existe uma essência para medo específico. Ah, não, ele tem medo de tudo. É um medo inespecífico. Aí nós temos outro tipo de essência. É um medo, um pavor. Medo extremo. Podemos associar uma outra essência. Ah, ele é muito carente. Outra essência. Trauma. Ele sofreu um trauma. Geralmente, animais que foram adotados, a gente sempre trabalha com essa essência de trauma, porque a gente não sabe o que passou por ele até a adoção. Para manipulação de um floral, pode ser usado até sete essências. E na hora de dar para o animal, pode ser colocado na água ou então direto na boca. A base da manipulação para os animais é menos alcoólica do que as de uso humano. E com o tempo, é possível ver o resultado. Ele não está tão assustado mais. Ele consegue conviver com as outras pessoas bem tranquilo. Ele consegue ficar sozinho por mais tempo. Ele não fica chorando e vários outros comportamentos. O mais bacana dos florais é que, além do preço acessível, não precisa de receita do veterinário. Hoje, o floral não sai mais do que R$ 30,00, o tratamento por mês. Então, é um custo bem acessível. A desvantagem dele não é o valor. O benefício do floral é que ele é natural. Ele não dopa o animal. Então, ao contrário de um medicamento controlado, que pode deixar esse animal sonolento, ele não dopa o animal. E ele vai controlar o que está descontrolado. O que acontece muitas vezes, o proprietário tem mais que um animal e só um apresenta problema. O floral é colocado na água. E a pergunta mais comum, ah, e o outro vai tomar esse floral? Não tem problema ele tomar, porque só vai mexer com o que está descontrolado. Foi uma boa opção ter escolhido os florais. Sim, com certeza. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto